A primeira pré-conferência de paz de Londrina está marcada para amanhã. As ações desenvolvidas na cidade são referência para quem luta por uma cultura de paz e não violência. Há 10 anos começou em Londrina o movimento pela cultura de paz e não violência. Agora acontece na próxima quarta-feira a primeira pré-conferência de paz. Ao meu lado o coordenador da ONG Londrina Paseando, Luiz Cláudio Galhardi. O que está previsto para essa primeira pré-conferência? A renovação do Conselho Municipal de Cultura de Paz. O Conselho é o sexto nesse formato no Brasil. E agora em maio ele completa dois anos e nós vamos ter uma nova eleição, uma renovação do Conselho. Vocês têm motivos para celebrar essa primeira conferência? Estamos celebrando. São 10 anos de movimento pela paz e não violência. A ONU, a Unesco, propôs de 2000 a 2010 a década para a superação da violência e construção da cultura de paz. E nós nesses 10 anos refletimos, discutimos, fizemos inúmeras ações a favor de uma cultura de paz aqui na cidade de Londrina. Inclusive rendeu a presença de uma cartilha. Explica para mim isso. Então, a professora Lia Diskin do Palas Atenas, uma instituição de muita credibilidade e respeito em São Paulo, através do Senac lançou uma cartilha que chama Cultura de Paz Redes de Convivência. E para exemplificar dentro das experiências, ela escolheu 10 cidades do país, 10 ações que estão dando certo. E Londrina está incluído nessa cartilha. Nós vamos trazê-la aqui para estar falando por que incluir Londrina e também estar falando sobre cultura de paz e redes de convivência. Muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando então que a primeira pré-conferência está marcada para a próxima quarta-feira, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã. E vai acontecer na Casa da Amizade, no Rotary Club de Londrina. Lembrando ainda que as inscrições são gratuitas e basta acessar o site londrinapaseando.org.br. Olha, por menos que a gente queira, eu não sei o quê, mas alguma coisa colaborou para diminuir os números da violência em Londrina. Ah, Léo, mas está tão violento. Você mostrou um monte de coisa ontem no final de semana. Claro que a gente mostrou. O ideal da violência é que ela, para a violência, é que ela não exista. Só que nós não podemos nos esquecer que há seis anos nós tivemos praticamente 200 homicídios em Londrina. Hoje esse número está diminuindo. Eu acho que dá para fazer muito mais. A Polícia Civil tem trabalhado muito bem na elucidação dos casos de homicídios. O delegado sai, o delegado entra, a produtividade está boa. Agora o doutor Sérgio Barroso deu mais uma equipe para o delegado de homicídios. Então a gente espera que isso melhore ainda mais. A Polícia Militar tem trabalhado bem com todas as dificuldades que tem. E acho que quando você fala, quando você mobiliza uma comunidade contra a violência, ela denuncia mais, ela fica mais consciente. E esse movimento Londrina Paseando busca isso entre outras coisas. Eles falam de cultura de paz. A cultura de paz vai muito além da questão da violência propriamente dita, essa que nós conhecemos. Eles abordam uma série de temas e é importante, desde que nós estejamos falando de paz, de não violência, isso com certeza agrega bastante. Mas por que então que a gente tem na cabeça que Londrina está insegura? É lógico que Londrina está insegura. Mas por quê? Porque segurança é uma sensação. Toda hora que você vê que numa esquina uma pessoa foi assaltada, que na outra esquina uma pessoa foi morta, você tem a sensação de que a próxima vítima vai ser você. Mas as coisas, por menos que a gente queira admitir, os números mostram, provam, que nós estamos evoluindo na questão de segurança. O problema é que os crimes estão ficando cada vez mais graves, sabe? É muito crime contra o patrimônio, as pessoas estão assaltando mais. Isso dá para perceber, dá para notar. Quando eu mudei para Londrina, a gente não tinha determinados crimes que hoje acontecem o tempo todo. A questão do malote na porta do banco, uma série de outras coisas. É preciso trabalhar com inteligência para combater esse tipo de coisa.